Começando mais um João Clamber Show nesse domingo, eu e a Deise, ô Deise, olha aí, quem é que vai hoje ganhar a caneca do João Clamber Show e quem vai ganhar um jeans da Howard Jeans, esse jeans que eu uso, o melhor jeans do mundo, é sensacional, é o seguinte, você tem que ficar ligado nas pegadinhas, senão você não leva, vamos ver quem é o mais criativo, e olha, a pegadinha você tem que filmar ou mandar uma foto criativa da pegadinha, então tem que estar ligado para saber qual é a pegadinha, por isso tem que assistir, vai ganhar uma caneca do João Clamber Show e também um jeans da Howard Jeans, é o seguinte, agora você já sabe quem é que vai ganhar o jeans e quem vai ganhar a caneca tem que ficar ligadinho no João Clamber Show, nas pegadinhas, as melhores pegadinhas do mundo. Taca aí, vamos rir, vamos rir. Oi, João, tudo bem? Grande Priscila, fala minha querida, tudo bem Priscila? Mas olha só como ele está agitado, vamos Bud, vamos, vem. Vocês vão ver o que essa doida da Priscila vai aprontar, essa pegadinha está sensacional, olha, vamos rir com o João Clamber Show desse domingo. Ah, eu estou com o meu cachorro, que oferecido que ele é, gostou de você moço, eu posso pedir para você segurar ele um pouquinho, porque ele fez cocô aqui, eu preciso pegar, sabe como é que é, quando a gente sai com o cachorrinho na rua, né, eu tenho, segura aqui. Dá licença, gente, é rapidinho. Agora, olha agora, olha agora. Ai, credo, ai, eu só estou pedindo. Nossa, você fica... Nossa, que absurdo. O que foi, moça? Ué, o que foi? Você ajuda para você estar mostrando o bumbum para o meu namorado? Ué, moça, mas eu fui pegar o cocô do cachorro, você não está vendo? Você baixou aqui de propósito. E daí, eu baixei para pegar o cocô, você não viu não, você é cega? Ah, dá licença. Ó, moço, obrigada, viu, olha como ele gostou de você. Ó, o cachorro tem telefone, viu? Espera aí. Casal, tudo bom? Posso falar rapidinho? Ó, acabou de fazer cocô aqui, ele quase não sai para passear, sabe, ele é meio, assim... Então, eu tenho que pedir para alguém segurar ele para mim, rapidinho, só para me pegar. Você pode fazer esse favor? Fica aí, menininho, fica aí, tá? A mamãe já vem. Ai, ai, p***a. Ai, credo. Você está comendo a sua cara, você é a bunda de meu namorado? O que foi, moça? Ah, você precisa fazer isso, você é a bunda de meu namorado, você não está tendo vergonha, está olhando? Você não está vendo que eu estou pegando cocô? Nossa, isso é o que? Isso daqui é o que, ó? Vamos vir, vamos vir. Pegando cocô do cachorro. Você está com o cachorro, moça. Obrigada, moça, obrigada. Oi, João, tudo bem? João, toda vez que eu vou em uma loja, eu perco alguma coisa. É celular, guarda-chuva, ai, é uma bagunça. Roda aí que você vai ver. Essa bolica, bolicuda, é muito doida, meu. Olha o que ela vai fazer com as pessoas, vocês vão rir muito. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo? Moça? Moça? Onde você colocou a minha bengala? O que é isso? Pode isso? Só porque você sai assim pelada, só porque você é cega, você pode sair pelada assim pela loja? Moça, ficou bom? Você vai andar assim também pela loja? Bom, bom, bom. O que ficou bom, o que é, meu? E você? O que você está olhando? Vamos embora. Não vai nascer aqui, não. Moça. E mais uma vítima, mais uma vítima. Então, vesti aqui, onde você é a bengala? Filho, por que você está seguindo assim no provador? Você é vendedora? Não. Bengala, por favor. A bengala dela, ela quer. Onde está? Pega a bengala. Não, eu pego a bengala dela. Vai, moça, então me ajuda. Então, tá. Nossa. Meu Deus, que loja é essa? Não tem medo de ficar vendendo, não. Deficitivo visual e você tratando assim, mal educada. Você sai assim no provador? Deus, que rio. Ajuda a mulher. A bengala, eu não sei de que a vendedora colocou. Não, não pode. Você está pegada no meio da loja. Não sei o que vai. Não, mas você não assiste a minha bengala. Está aqui, ó. Ah, brincada. Mas você pode me ajudar? Ficou bom assim? Não, não. Não ficou bom? Não, pode. Fala, não sei. Calma, moça. Ele achou que ficou bom? Não. Fala, João Kleber. Tranquilidade? Aí, ó. Aqui tem pipoca doce, tem pipoca salgada, tem pipoca melada. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque! Como é que está, Fiote? É uma pipoca de três. Uma de três? Uma de três. Você viu aí que tem uma promoção aí, né? Na compra aí de uma pipoca salgada, você ganha uma caramelada. Você viu? Pode comer. Vou gravar, vou gravar. Vai querer também? A caramelada? Vai querer? A caramelada? Olha agora, olha agora. Vou criar uma pipoca pequena, por favor. Uma pequena? Pico pequena, isso. Só de boa? Só no passeio aí? Ah, precisa de comer alguma coisa. Você nem viu a placa aí, né? A placa aí. Compre de uma pipoca salgada, você ganha ainda uma caramelada. Beleza? Não, você vai comer isso daí, você já ganha. Você já quer a caramelada? Quero a caramelada. A caramelada? Já quer? Então tá aí, ó. Beleza? Tudo bem? Vou querer essa média de cinco reais aqui. Ah, de cinco? É. Demorou, fiote. Estou pensando ali na estação. Ah, é? Demorou, mano. Obrigado. Tem uma promoção aí, não sei, né? Você nem olhou ali, né? Você vai querer a caramelada? Eu já ia esquecendo. A caramelada? Beleza. Eu vou levar para mim. 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 Oi, João. Tudo bem? João, tudo que é molhadinha é mais gostoso, não é? Entendeu nada, né? Roda aí que você vai ver. Moço, tudo bem, moço? Deixa eu te dar um beijo. Tá bom. Prazer. Priscila. Paulo. Paulo, posso sentar aqui? Pode. Ô, Paulo. Desculpa atrapalhar seu soninho aí. Tá certo. Fala rapidinho então, Paulo. Sabe o que é? Tô desempregada. Sério mesmo? Aí eu queria saber assim, né, Paulo? Se você podia me ajudar. Nossa, olha o cartão aí. Eu tenho 30 reais aqui, 10 reais é para eu voltar para casa. Você quer molhar o biscoito? Como assim? Ah, você sabe, vai. Molhar o biscoito. Vai, já me ajuda, pô. Tá bom, tá ótimo, 20 reais. Mas aqui na praça mesmo? Aqui agora. E aí, vamos molhar o biscoito? Ó, Paulo. Aqui o biscoito tá torradinho ainda, ó. Você pode ficar com a sua saliva. Você pode ter uma torneirinha ali, ó. Você é louco, é? Você é louco? Não. Você vem aqui, me atrapalha. Pega 20 reais e molha o biscoito desse biscoito aí. E isso aqui é o que? É um biscoito, é para você molhar. Agora, como você vai molhar? O problema é seu. 5,20 reais. Eu não devolvo dinheiro não, filho. Oi, moço. Tudo bem? Posso falar com você um pouquinho? Não. Posso sentar aqui? Prazer, Priscila. Vinícius. Vinícius. Ou Vinícius, tá esperando alguém? Não, não, só sim. Ah, Vinícius, então. Eu estava te observando dali. Eu achei que você tem cara assim, que vai me ajudar. Precisa de um dinheirinho, assim, sabe? Vou juntando para poder pagar as contas. Eu acho que não tenho nada aqui, por favor. Nada. E se eu, deixa eu ver, deixasse eu molhar o biscoito? Molhar o biscoito? É. O que seria isso? Ah, quanto você tiver aí para me ajudar, vai. Ah, 15 reais, tá bom. Já é um começo, né? Vou juntando aí. Pode ser aqui mesmo, então? Tudo certo para você? É? Ó, o biscoito, segura aí. Aqui tem a água. Estou sendo generosa com você, já te dou a água para você molhar, tá? Como assim o quê? Ah, cara, não fica amarrado. Não, o quê? O que eu combinei com você, meu amigo? Biscoito e água. Aí você molha do jeito que você quiser. Seu dia de volta, você já me deu uma mixaria, você quer de volta? Vai fora. Eu, hein? Dá licença. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Hoje eu estou de mulecagem, hein? E aí, meu querido? Fala aí que você vai ver o que vai acontecer aqui. Ah, moleque doido. Desce, 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 tá maluco? Você não, mano, desce daí, irmão, desce daí, né, Toninho? Não vou descer, Toninho, eu estou usando o Wi-Fi da vizinha, eu descobri a senha. Tá, mano. Não vou falar não para os outros não, velho? Não é, eu descobri a senha. Não, eu estou na minha caminhada, você fica aí, mano, você está ficando louco? Calma, querido. É você, velho, quer a da vizinha aqui, um a**, vai pegar rapidão, velho. É ótimo, velho, da vizinha aqui, eu sei a senha, a**, eu sei a senha, velho. Desce, 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 não, você não, desce daí, irmão, desce, estou com ele. Eu não quero descer, velho, eu estou usando o Wi-Fi da vizinha, eu descobri a senha. Desce daí, velho. Não vou descer, mano. O que foi? Não, estou falando com ele lá. É que o Wi-Fi aqui pega bonzão. Não é, maninho, é que aqui pega Wi-Fi muito bom, cara. Aqui em cima o Wi-Fi bomba, mano. Desce, 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 desce. Desce daí, coração. Que é isso? Eu não vou descer, Toninho, eu estou usando o Wi-Fi da vizinha, eu sei a senha. Não, desce, desce logo. Aqui pega bonzão. Não, que brincadeira, amor, ele está lá em cima, estou pedindo para ele descer. Eu não vou descer. Não, o que foi, amiga? Eu disse que ia ser assaltada. Que assaltada, é ele que está lá em cima. Não, porque o Wi-Fi aqui pega bonzão. Espera aí, querida. É eu que estou pedindo para ele descer. Eu não vou descer. Bom dia, grupo. Vários vídeos no grupo da família, vários. Oi, João, tudo bem? João saiu com uma pressa de casa, ainda bem que encontrei essa loja. Faltou uma coisinha. Roda aí. Ai, deixa eu passar rapidinho na tua frente? Claro, claro. É que eu cheguei antes, mas o meu carro está no lugar errado, é rapidinho. Ai, moça, mas desculpa, eu já coloquei a calcinha. Ai, eu estava com pressa e eu vim sem. Tá, você tira a etiqueta? O que é isso? Ai, é que eu já coloquei para aproveitar. Não, você pediu para bater aqui à frente. Eu deixei agora, você fica mostrando a ponta. Não, eu estou pedindo para tirar a etiqueta. Eu estou com o meu marido aqui. E você vai ficar olhando para a ponta dela mesmo? O que é isso? Tira a etiquetinha aqui. Você está sendo uma perturbação, não vai fazer nada. Não vai ajudar nada, não vou mais levar nada. Ai, mas espera. Ai, mas espera. Ai, tchau. Ai, posso dar uma passada na sua frente? É que eu cheguei antes, mas é uma pecinha só. Estacionei o carro bem onde não pode. Rapidinho, moça. Uma pecinha. Ai, moça, mas desculpa, eu já coloquei a calcinha. Você tira a etiqueta daqui, ó. Ei, não pode fazer isso. Ah, meu braço. O que é? Porque não é porque tu vem com foto. Abaixa esses olhos, tá? Nossa, está me tirando toda a roupa. Não, não é. Não, não é porque eu não estou ficando bem. Não, não é porque eu não estou ficando bem. Você não está me tirando na sua cara. Não, não está me tirando de boca. Está me tirando em mim. Não, não. Olha, é isso, toda vermelha. Não, parece uma chorra. Olha, você me respeita, tá, que linda. O que você está falando comigo? Ah, eu quero te fazer a etiqueta. Não, não tinha que você estar... Eu não tenho pegoando na sua cara. Você não está te levando na sua cara, tá louca? Olha... Nossa, meu! O que você está fazendo? Tô com pressa e eu acabei colocando a calcinha já. Tira a etiqueta aqui pra mim. O que é isso? Você tá louca, minha filha? É que eu vim sem calcinha. Já coloquei. O que foi? O que foi? Não, eu tô pedindo pra ela passar e tirar a etiqueta. Qual o problema nisso? Você quer ajudar? Ajuda aqui. Ou deixa ele ajudar. Nossa, tá incomodada? Sai você, querida. Você tá batendo? Para de ser insegura, louca. Insegura, minha filha? Você se envergonha. Nossa, você me machucou desse jeito. Nossa, que mentira aqui. Fala, João Kleber. Beleza ou não, querido? Fala, meu querido Neto. Tô de emprego novo. Já conheço todo mundo aqui. Já fiz amizade de todo mundo. Olha o que esse maluco vai fazer com as pessoas. Você foi muito com o Neto no João Kleber Show desse domingo. Pô, rapaz. Tudo bem? Vai querer alguma coisa pra comer? É o de sempre? É aquela carne com batata. Você já veio aqui? Não, eu nunca vim aqui. Não, ele tá falando com o de sempre. Ele já veio aqui? Nunca peço carne. Com você a primeira vez. Com você? Comigo? Ele já veio aqui com outra? É uma morena uma vez. Você já veio aqui com a morena? O que é essa mulher então? Desculpa, gente. Eu só me atraso um pouquinho. Essa transição de pregada, foi? Hoje? Pregado, panalupa. A cervejinha ele já pediu. Tia! Pô, enfia essa carne com batata. Ela tá bebendo a minha cerveja. É, ele pediu pra mim toda vez. Mas sempre bebe. É frio. É frio. Bebe. Você não tem isso, panalupa? A gente tá aqui, gente. Opa. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, rapaz? Como é que tá essa força? Pera de sempre hoje? Vai vir aqui? Como é que? Você não pede sempre cebola? Calabresa. Nunca vim aqui. Ah, não. Verdade. Tô errado, irmão. Tô confundindo. É carne com batata, né? Vou mandar tirar a cebola. Não, não. Tem um ano passado que você pegou a carne com batata? Não, acho que não. Como assim não, co? Você vem sempre aqui da caixa em tudo? Oi, meu amorzinho. Oi, meu amorzinho. Oi, meu amorzinho. Oi, eu já conheço. Quem é essa? Eu conheço você. Peraí. Não, não, não. Não, não. Fica quieto. Fica quieto. Vai fazer como sempre. Você que escolhe, ele paga. Você vai querer o quê? Amor, qual o problema? Ele veio com duas semanas passadas. Fica aí também. Não, não. Não, não. Ele veio com duas semanas passadas. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. É calabresa ou calabresa? E aí, João, tudo bem? João, quer deixar uma pessoa feliz? É só dar aquele toque especial. Roda aí que você vai entender. Oi, moço. Oi. Tudo bem, gatinho? Tudo bem. Prazer pra sentar aqui? Pode. Priscila, você? Joe. Pode chamar de Joe. Joe? É. Ah, que legal. Então, sabe o que é? Eu não sei nem como que eu vou te falar isso. O quê? Você tá afim de ter prazer? Opa. 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 É a cara do camarada meu. Te garanto que você vai ao delírio. Agora. Então, na verdade é assim. Precisa de uma grana, né? Tô cobrando 10 reais. Olha. 15 reais. Mas aqui mesmo? Agora. Pode ser? Agora eu quero. Pode ser agora? Aqui mesmo? Aqui. Que que é isso? Brigadeiro. Não. Não o quê? É brigadeiro. É caseiro. Eu que faço. Você que é eu. Eu não tô à venda. Dali você só come brigadeiro. Você comprou brigadeiro, vai comer. Eu. Ai. Oi. Olá, moço. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Posso encostar aqui? Pode. Sabe o que que é? Precisa de dinheiro. Dura, 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 dura mesmo. A situação tá difícil. Então. Tá afim de ter prazer? Sério? É. 10 reais. 10 reais? 10 reais. Todo mundo que experimentou foi ao prazer assim, rápido, na hora. Sim. Ó. Ah não? 10 reais nesse brigadeiro? Ué, é brigadeiro. Ué, eu vendo brigadeiro. Não, não, devolve meu dinheiro. O problema é se você não gosta de chocolate. Não, não quero. Não, não quero, não. Dá pra sua mãe, meu filho. Eu não devolvo dinheiro, não. Pensa. Eu, hein? Ó, mente poluída. Moço. Tudo bem, gatinho? Posso falar com você rapidinho? Pode. Tá com pressa? Não, não. É bem rápido. Então, sabe o que que é? Tô precisando de uma grana, sabe? E aí quando a gente tá precisando de um dinheiro, você sabe, né? A gente meio que apela, né? Aham. E aí eu ia perguntar pra você assim, você tá afim de ter prazer? Aqui assim, agora? Agora, aqui mesmo. Aqui no matinho. Pode ser? Pode, né? É? Então, mas aí quanto é que você tem aí pra me dar? Não, não. E quanto? 20? É. Vou falar pra você 20. Pode? Pode. Então pode ser aqui mesmo, né? Não, pode. Pode, ó. Prontinho. Que isso? Esse brigadeiro, meu, a receita, eu não passo pra ninguém porque ele é perfeito. Não, não. Você vai ao prazer quando você morder isso daí. É brigadeiro, moço. A gente faz um brigadeiro. Ué, você que saga... Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? Ô, João, depois a gente se fala. Pode ser? Tô muito apertado pra usar o banheiro. Fala aí. Ei, Neto. Tu é doidão mesmo. Olha o que esse maluco, velho. Tá pronto. Essa pegadinha tá sensacional. Vamo rir no João Kleber. Show desse domingo. Ai, cara... Oi, meu. Tá louco? Não, não. Que negócio biquinho lindo. Não, velho. Que eu sou urologista. Eu menor que a camisa. Pera aí, verruguinha. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pra que essa ignorância, velho? Tá com frio, pai? O que foi, rapaz? Não, nada não. É, doido. É que é muito pequeno, velho. Da boa. Tá com um negócio pequeno. É que é muito pequeno, velho. Um salário ruim no danado. Aí, ô, verruguinha. Já tô fazendo na cabeça. O salário, ó. O que é isso? O que foi, mano? Não, é que a bagulha é pequenininha. Nunca vi assim, velho. Não, é que eu sou urologista. Nunca vi um desse tamanho. Aí eu fiquei aqui engraçado. Sabe o tamanho do meu? Pera aí, velho. Tá com frio? É frio, é isso? Pera aí, velho. Você tá posado, velho? Você tá louco, assim. Ô, João Clever, tudo bem? Ô, João, esse negócio de marquinha tá na moda, né? Acabei de fazer a minha, viu? Confere aí. Oi, casal, tudo bem? Por favor, dá licença um pouquinho. É que eu acabei de sair de uma clínica estética, fiz bronzeamento artificial. Você pode me ajudar a tirar isso daqui que tá me incomodando demais? Você é louca? Você tá pedindo essa ajuda pra meu namorado? É. Você tá pedindo essa ajuda pra meu namorado? É. Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? Saiu? Você é p*** pra tirar? Você sai desse jeito na rua? Não, eu tô de roupa. Só quero tirar a p***. Segura aqui, então. Tira você. Eu vou tirar a p*** de uma. Então ele vai. Ele tá gostando. Olha só. Você gostou? Você gostou? Ai, nossa, graças a Deus, alguém pra me ajudar. Gente, acabei de sair de uma clínica lá, fazendo um bronzeamento artificial. É legal. Mas não tiraram esse biquíni aqui de mim, olha. Pode me ajudar? Que que é isso? Você tá louca, moça? Olha aqui, ó. Ficou legal. Você tá louca? Você tá louca? Deixa ele ajudar. Não, eu não vou ajudar nada. Você é louca? Não, eu não vou ajudar nada. Você é louca? Não, eu não sou um b****. Não, eu não sou um b****. Não, eu não sou um b****. Deixaram em mim. Você pode tirar pra mim? Não, eu não vou tirar nada. Dá licença. Mas por que não? Como é que você sair assim abrindo a blusa? Não, mas como é que ele vai ver? Olha aqui. Olha que que linda. Marquinha. Mas volta lá. Volta lá. Dá licença. Volta lá na clínica. Ele não vai ver nada. Ele não vai te ajudar nada. Não, não precisa ver. Só tirar. A sua mão. Olha ali sozinha. Por que você não vai pedir franquia? Porque ela tem a mão mais tranquila. Eita. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? É nóis que tá aí. Aí, João, montei uma franquinha nova e já tem, ó, meu primeiro funcionário. Não dá pra manir, ó. Olha aí que você vai ver o que vai acontecer. Afinal, deve ter décimo terceiro. Vamos começar certíssimo. Moça. Posso falar com você? Posso? Ai. Nossa. Você não pode dar uma força pra mim, não? Com as crianças passando a necessidade lá em casa, lá de fome. Eu também tô com fome. Desde manhã aí, arrumar cinco reais pra completar no gás. Eu tenho quatro reais, certo? Você é uma salva já. Obrigado, viu, querido? Desde manhã. É a verível dela, né? Vez, né? Aí, irmão. Tudo bem? Arruma um guacete? Mão de vaca aí deu quatro reais, mano. Como esse mão de vaca? Você é louco? Agora é o turno desse. Como você me arrumar cinco reais pra completar meu gás? Cadê um, querido? Que barbaridade! Só três malucos nesse programa, rapaz. Opa, tudo bem aí, irmãozinho? Pode dar uma força, não? Que é o seguinte, lá em casa, tô com o pessoal lá com maior fome, mano. Tô desde manhã tentando levantar um dinheiro pra completar o gás aí. Você não poderia me dar essa força? O que você tiver aí já ajuda, já. Gostei cinco conto aí. Urra, mano, valeu mesmo, hein? Salvou. E aí, Berinjela? Obrigado de coração. Opa, e aí, mano? E aí, como foi o turnê aí? Então, velho, consegui levantar. O menino salvou eu aqui agora, ó. Ah, boa sorte. Boa sorte. Eu vou estourar hoje. Hoje eu garanto a nossa balada, moleque. O bagulho é da hora, não. Não dá pra devolver. Tenta ver com ele aí. Tem cinco pra ajudar no gás? Aí, ajuda ele aí, já. Pode chamar, mano. Chama lá. Moça, posso falar com você? Vamos rir, vamos rir. Desculpa incomodar você aí, tá? Não pode me dar uma forcinha pra mim, não? Não necessidade lá em casa, lá. Pessoal com fome, eu com fome também, desde de manhã. Você não poderia ajudar com quantia só pra inteirar pro gás? Desde de manhã aqui no maior corre. Opa! Ah, bonitão, só você que é, né? E aí, doideira? E aí, como é que tá? 40 contas em 20 minutos. Será que você não tá sabendo administrar o negócio? Tem que botar uma cara de coitado. Que isso? Você tá errando aí, por isso tá ganhando pouco dinheiro. Peraí, peraí, peraí. Não, peraí, digo eu. Eu tirei dinheiro pra ajudar no gás das crianças. Ó. Ele abriu uma franquia. Isso, isso aqui eu sou o dono. Não, aí eu não tenho nada a ver. Eu não quero saber. Eu quero o meu dinheiro. Você vai ficar sem nada. Ixi, Maria. Oi. Oi, João. Tudo bem? João, eu odeio tomar banho quando eu tô sozinha em casa. Não entendeu nada, né? Assiste aí que você vai entender. Ai, meu Deus do céu. Barata, barata, barata. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Barata. Socorro, moço, socorro. Socorro, moço. Ai, meu Deus, tem uma barata aqui. Ai, moço, me ajuda. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, moço, eu tenho uma barata no meu banheiro. Ela tá aqui em mim. Você não tem medo de barata, não? Claro que nada. Vai lá e mata a barata pra mim, então. Vamos vir, vamos vir. Ai, dá licença. Ai, socorro, 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 moço, socorro. Tem uma barata em mim. Ai, moço, eu não tô com medo, mentira. Eu, 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 eu. Caraca. Moço, eu tenho medo. Eu não preciso mais. Mata a barata. Você vai igual f***. Me ajuda, p***. Pulei. Entra lá. Ah, dá licença. Vai matar a barata pra mim. Mata vocês. Ai, f*** isso. Tá gostando? Moço, mata a barata pra mim, por favor. Por favor. Ai. E aí, João Kleber? E aí, o doidão? Vai fazer o que? Nada de empreendimento hoje. Hoje eu passei aqui, sabe pra quê? Fazer neguinho quebrar a cara. Roda aí. Ah, moleque doido. Oi. Olha o que é o nome. Shortinho. Shortinho. Bicho de sorte. Ai, sozinho aqui. Olha o sorrisão. Deu bem? Não, moleque. Ó, a loira pediu pra te entregar. Entendeu? Não, moleque. Arrasca. Eu tô chegando. Ai, por que aconteceu aqui? Fala, ó, Fernando. O que que tá pegando a porção da menina, ó? Oi, oi. Oi, gato. Não, foi eu. Chamei você. Não, gato. Não, foi eu. Não, gato. Não, foi eu. Não, não. Não, não. Vamos ver, vamos ver. É uma loira. Não. Você entregou errado? Não. Tinha duas loiras aí, eu vou saber. Uma hora que você tava... Vem cá, gato. Vem cá, gato. É que você tava sozinha ali. Vem cá. Com licença. Beleza? Tranquilão, hein? Tranquilo, hein? Veja o que vai acontecer. Parabéns. Por quê? Parabéns. A loira pediu pra te entregar. Arrebenta. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Vem cá. Oi, oi, oi. Não, foi ela não. Foi eu que te entreguei, gato. Eu pedi pra tu reza. Não, foi... Eu pedi pra você. Não, foi eu sim, gato. Achei você... É que eu... É que eu achei você um gato. Eu achei você um gato. Por isso que eu... Valeu, valeu. Não, querido. Achei você um gato. Você conf... Ah, tá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí, irmãozão? Você tá bom? Tá bom. Só energia? Só energia. A loira pagaram a madeira pra você. Ah, cara do camarada, meu! Chega a chegada. Mas chega grudando e mostra que você é Patrício, mano. Vocês vão ver isso aí. Olha agora. Olha agora! Boa tarde. Você tá indo com seu cabelo? Não. Oi. Oi. Oi, gatão. Oi, bilhete? Foi eu que mandei pra você. Você tava ali, né? Foi ela. Não, foi eu. Ai, vai morrer! Vai morrer! Deixa eu te falar. Não. Você foi lá a loira. Você foi lá a loira. Você foi lá a loira que mandou o vídeo. Não, não. Isso aqui é o quê? Mulata? Não, eu. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Fui eu. Sabe por que fui eu? Porque o garçom passou aqui. Vem cá, gato. Deixa eu te falar um negócio. Oi, João. Tudo bem? João, tô num treinamento novo. Você acredita que na minha primeira aula o professor faltou? Você vai dar uma confusão, hein? Roda aí. Olha o que ela vai aprontar. Vamos rir, vamos rir com o João Kleber. Show desse domingo. Casal, casal, por favor. Vocês estão com pressa? Então, na verdade, ó, isso daqui chama Sleek Line. Acho que é assim que fala. É, e assim, hoje seria a minha primeira aula. Só que justo na minha primeira aula o meu professor já faltou. Que chato, né? E já tá montadinho e eu tô tão ansiosa pra aprender a subir. Só pra me equilibrar? Você deixa ele me segurar? Só pra equilibrar? É, porque como eu nunca fiz, né, então tenho medo de... Vai lá. Pode ser? Ai, tô super ansiosa pra subir. Será que eu consigo, moço? Ai. Ai, vamos lá. Ai, será que eu consigo andar? Vamos lá. Segura. Segura, vamos andar, vamos andar. Vai, vai. Ai, 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 ai. Que inferno, meu. Que inferno. Sai atrás de cima dele. Quase cai de novo. Você não tá vendo, não? Que ele namora pra vergonha na sua cara? Que isso. Você tá me xingando, é isso? Tô xingando mesmo. Já vergonha na sua cara. Que horror, credo. Ô, moço, vem aqui me ajudar. Não. Vai ajudar. Olá, casal. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Então, na verdade, ó, isso aqui chama Sleek Line. E hoje seria a minha primeira aula. E justo hoje, que era a minha primeira aula, meu professor não falta. E aí, eu não tenho ninguém pra me ajudar, só pra me equilibrar. Você deixaria ele só me segurar? É bem rápido. Pode ser? Ai, obrigada, viu? Acho que... Pera aí. Acho que do lado de cá, né, moço? Que eu tenho que ouvir. Ó, os bração. Vai me segurar bem forte, hein? Ah, vou sim. Vai. Segura. Ai. Isso, consegui. Consegui. Ai, moço. Ai, moço. Ai, moço. Ai, moço. Desculpa, caí. Eu tô só pra parar. De novo. Que isso? Você vai te jogando em cima do marido. Ué, mas eu tô subindo. Não tem que equilibrar nada. Ele tem que me segurar mais forte. Não, ele tem que segurar nada. Olha o tamanho dos braços dele. Ele não tem que segurar. Ele não tem que segurar. Ei, moço, vem me ajudar, vem. Ô. Sua grossa. Eu, hein? Oi, João. Tudo bem? João, mexeu com a minha amiga, mexeu comigo. Amiga, sua louca. Não vai arrumar confusão, hein? Só que não, né? Só que não. Nossa, né? Você não tem nem vergonha na sua cara, né? Quem sou eu? Você tava namorando com a minha amiga. Iludiu ela. Eu nem conheço. Quem que é? Solta aí. Essa que é minha namorada. Quem que é isso? Quem que você falou pra minha amiga? Chorando. Ela tá chorando. É, então liguei sempre. É esse cara e não... Liga, sua louca. Eu não falei que ia pegar ele. Não falei que ia pegar? Amiga, não é ele. É ele? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vai, vai, vai. A bagulha. Não é, mas podia ser. Desculpa aí. Mas é gatinho, hein, amiga? Que palhaçada é essa aqui, alemão? Quem que é você? Quem sou eu? Pergunta pra ele quem que é Priscila. Que Priscila? Que Priscila iludiu a minha amiga? Tá namorando a minha amiga, você tem vergonha na sua cara. Eu liguei pra ela, tá vindo aí. Olha aí, ó. Que é isso? Você é louca, mano? Amiga, sua loja. Que que você quer saber quem é você? Que isso? Da onde? Não é isso daqui? Amiga, não é ele. Mas ele joga. Sai daqui, ó. 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 Não é esse não, amiga. Não é esse não, amiga. Não podia ser. O alemão, volta aqui, alemão. Volta aqui. Volta aqui, meu. Fala, João Cléber, beleza, meu querido? Volta aqui, né? O que que tu vai aprontar agora, o maluco? Ah, João, dá uma olhada. Hã? Quem pode, pode, né, querido? Assiste aí. Vocês vão rir muito com essa pegadinha, meu. Muito bom, muito bom. Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bom? Eu tô meio perdido, cara. Vim visitar uns amigos aí e acabei me perdendo. Como tem algum lugar pra comer aqui? Mas não é essas padarias assim, não. É só restaurante de alto padrão. Estou acostumado. Olha, eu penso que tem aqui as duas quadras. São bons. Você não toparei comigo lá, não? Agora? Porque comer sozinha é ruim. Ó, se for rápido. Cabelo bonito, sim. Ah, obrigada. Pode ser? Você topa comigo? Pegadinha, né? A gente tá no meu clube show. Claro, tem tudo. Claro. Então vamos lá, vamos lá. Você vai adorar. Esse vento na cara é a melhor sensação que tem. Vai onde, moço? Olha agora. Olha agora! Vai de carro? Hã? Eu quero ir de carro. Não, aqui, moço. É rapidinho, mas é rápido. Isso aqui é até ecológico, sabia? Que isso? A camada de ozônio não zoa. Que isso, meu? Não, isso aqui eu tô olhando o seu Alfredo ali em cima. Tá doido! É esse? Não, vamos aqui. Vai aqui, ó. Vai assim, ó. Você não pedala, moço. Eu que pedalo. Você não vai suar, não. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Pode não. Tô perdido. Meu celular acabou a bateria, cara. É, eu tô com muita fome pra usar um lugar pra comer. Você conhece algum lugar pra gente comer bacana? Sim, eu quero aqui bem legal aqui embaixo. Né? Mas é bem tranquilo assim. Sim, bem tranquilo. Você não topa comigo? Ai! Isso é rápido? É rapidinho. Não tem como devagar, né? Aqui corre bastante. Aquele ventão na cara, gostoso. Você topa? Com certeza. Então, vamos? Vamos. Você não vai se arrepender. Beleza? Eu deixo você escolher a sobremesa, porque eu gosto de estrogonofe. Eu gosto muito. Então, a gente vai comer e você vai achar... Espera aí. Não, gente. Não vai aqui? Não, isso não é meu, não. Olha o meu automóvel aqui, ó. Ecológico. Não. A gente vai? Não, quem dera, quem dera. De bicicleta você vai sozinho. Oi? De bicicleta você vai sozinho. Mas você falou que ia, moça. Legal. Olá, boa tarde, moça. Tudo bem? Boa tarde. Não pode me dar uma força. Por gentileza. Você é daqui? Ah, que ótimo. Eu estou procurando um restaurante para almoçar. Você conhece algum bom? Ah, aqui para baixo tem um bom. É? Legal? Sim, gostamos. Obrigada. Você é bem bonita, na verdade. Obrigada. Você não topa comigo lá? Se for rápido... Mas é rápido. Rapidinho? É, se você quiser ficar mais tempo lá, a gente fica. Se quiser tomar um sorvete... Mas você vai gostar o vento no rosto, batendo. Topa? É. Topo. Topa? Então vamos. Você vai adorar. Foi, moça. Vamos lá? Nós não vamos aqui? Oi? Nós não vamos aqui? Não. A gente vai aqui, ó. O meu é esse aqui, ó. É, esse aqui. Você está de brincadeira, né? Ai, ai. Você machucou o gato. Ah, moça. Você vai sozinho. Não, você não falou que ia. Você acabou de falar que ia. Não, não. Você está pagando aqui de boy. Não. Em nenhum momento eu falei que esse carro é meu. Esse aqui é do seu Alfredo, porque eu olho o carro faz tempo pra ele. Ah! Eu deixo você ir com o meu óculos. Oi, João. Tudo bem? João, toda mulher é vaidosa, né? Só que às vezes muita vaidade atrapalha, não é verdade? Olha aí que você vai entender. Ai, não sei, hein? Sei lá se ficou bom, viu? Ai. Oi, casal. Olá, tudo bem? Posso interromper rapidinho? Posso. Opinião, na verdade. Acabei de fazer minhas unhas aqui na manicure ali e eu não sei se ficou bom, porque eu estou acostumada a fazer a mão e o pé da mesma cor, só que hoje eu resolvi fazer diferente. Ó, eu fiz minha mão no rosa e ó meu pé, ó. Eu fiz na francesinha. Calma, amor. Calma, amor. Calma. Mostrou a calcinha pra ele. Mostrou a calcinha, não. Só a unha. Calma, amor. Só a unha. Ficou bom, moço. Olha. Olha meu pé. Calma. Para, para, para. Calma. Vai, ó. Sou louca invejosa. Quer pisar na minha unha? Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom, casal? Vou passar um aqui rapidinho. Vamos lá, vamos morrer. Vamos atrapalhar vocês pra tirar um vestido do meu. É que eu acabei de fazer a unha ali na manicure e assim ó, eu sempre faço o pé e mão igual, só que dessa vez eu decidi fazer uma coisa diferente, ó. Eu fiz a mão rosa e o pé ó. O que você acha? Você acha que combinou? Eu tô perguntando pra ele, você acha que combinou? Mas ele não entende nada de mim, não. Mas eu não tô falando com você, amiga. Então vai perguntar pra outra pessoa. Eu tô pedindo a opinião dele. Não pro namorado dos outros, você é mó b**** aí. Que isso, mas eu tô... Só quero saber se combinou, que isso. Oi, casal. Tudo bem? Posso falar rapidinho com vocês? Na verdade, eu queria uma opinião de vocês, mais uma masculina. Eu fui fazer minha unha ali na manicure ali atrás, só que hoje eu diferenciei um pouco. Ó, fiz a minha mão rosa e o pé ó. A gente vem pra trás. Você precisa de uma opinião masculina pra isso? Olha aqui, moço. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, moço. O homem não gosta. Você pergunta pra ser homem se ele gosta. Não, mas o meu... Você não tem homem? Não, mas eu quero... Você não tem homem em casa? Ué, mas eu quero saber outro homem. Qual o problema? Ele não gosta. Credo. Fala aí, João, tudo bem? João, eu não sabia que era tão ruim machucar o braço. Eu não consigo fazer nada. Casal, será que você podia me ajudar aqui, por favor, que eu machuquei o braço? Me ajuda aqui, moço, por favor. Por favor. Pode ver? Isso, pode. Ai, moço, a minha saia não, né, meu? A minha saia não. Dá pra ficar pelada? Não, moço. Nossa! Fica assim, me ajuda aqui, ó. Você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês. É que eu tô com o braço machucado aqui. Tá dolorido. Meu celular tá tocando aqui. Você pode segurar aqui pra mim? Corrença, tá? Só um minuto. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar aqui. Ô, moço, a minha roupa. Tá mentirando, né? Você tá querendo aparecer aí? Não, moço. Pelo amor de Deus. Desculpa, ela quer... Moço, para com isso. Você vai deixar eu assim, ó. Será que você podia me ajudar aqui? Porque eu machuquei meu braço. Meu celular tá tocando. Você pode pegar aqui pra mim, meu celular, por favor? Sim! Ô, moço! É pra pegar o celular e não me... Minha saia! Pega tá bom! É isso! Moço, me ajuda aqui, por favor, moço. Pega aqui pra minha... Você é uma... Tira minha saia, eu sou uma... Moço, me ajuda aqui, meu. Minha saia! Oi, João, tudo bem? João, vim tomar um salzinho aqui, mas é coisa rápida porque eu tenho que trabalhar. Acompanha aí. Moço, moço! Ai, desculpa te atrapalhar. Moço, moço! Ei! Me dá uma ajudinha? Licença. Ai, desculpa, eu sei que está no celular. Você pode me ajudar? Preciso ir trabalhar, só que eu preciso me trocar. Segura a canga pra mim, rapidinho. Segura. Tá. Ó. Isso. Moço, não vai olhar, hein? Nada que é isso. Olha lá. Isso. Espera aí, estica mais. Abaixa um pouquinho mais ela. O que é isso? O que é isso? Essas duas coisas que eu estou fazendo? O que essas coisas estão fazendo? O que é isso? Vem cá, vem cá. Eu não preciso não, eu vou tirar pra você. É eu? É que eu tirei a maquiagem. Vem cá, vem cá. Eu vou tirar pra você. Moço, moço. Moço, tudo bem? Pode me ajudar um pouquinho? Vou me trocar? Tô atrasada pra trabalhar. Você segura a canga pra mim? Rapidinho. Segura assim? Isso. Não tá dando pra ver nada não, né? Ai, tem que tirar esse biquíni. Ó, não olhem. Na verdade, você pode soltar pra mim minha roupa? Aqui, ó. Você é louco? Vem cá, vem cá, amor. Volta aqui. Não, foi até a morena que tava aqui. A morena sou eu. Eu tirei a maquiagem que eu vou trabalhar. Vem aqui, meu amor. Volta aqui. Tá com medo de mim? Não morre não, amor. Vou tirar o celular, você vai te ouvir? Moço, moço. Preciso de trabalhar? Você me ajuda aqui? Segura a canga pra mim me trocar. Eu? É, rapidinho. Tá, vai. Ai, que eu vim sozinha. Ai, horrível vim sozinha, né? Segura aqui, ó. Ó, moço, não vai olhar. Só um pouquinho. É, só um pouquinho me olhar. Fica quietinho ali. Você pode desabotar pra mim aqui, ó. Que isso? Tá, meu amor? Como é isso aí? Hã? Ó, gente, que você... Não, 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 pera, 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 pera. Não, 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 não. Volta aqui, meu amor. Não, tem fim pra não pegar. Eu só vou ali, o chão. Volta aqui, meu amor. Vem aqui. Oi, João Kleber, tudo bem? Ô, João, eu comecei nessa academia hoje. Será que eu encontro algum personal pra me ajudar, hein? Falou. Ai, meu Deus. Olha aí o que você achou. Olha isso, João. Assiste aí que você vai ver, viu? Vamos, vamos. Ah, tá aí você. Você é aluna nova, né? Sou, sou aluna nova. Tô aqui toda perdida. Não, fica tranquilo. Eu sou o seu personal, tá? Tem que só corrigir essa postura aqui e levantar devagarinho. Tá bom. Isso, você começou... Peraí, só um pouquinho. Abaixa o peso, só pra me te mostrar um negócio. Tá vendo essa moça aqui, ó? Coloca aí. Se você não vir malhar todo dia, de segunda a segunda, vai ficar igual isso aí. Tá vendo esse braço aqui, ó? Isso aqui é gordura. Eu vou vir. Tô, moça, é porque eu tô dando um exemplo. Não, exemplo, que exemplo? Que se você não malhar, vai ficar igual você. Fala pra ela também. Ah, porque você é lindo, né? Não, moça, eu sou um professor. Ah, professor super lindo, né? Você tem que estar recente. Obrigado, moça. Se eu não dar um exemplo mostrando isso, ela não vai se dedicar. Isso o quê? Eu estou aqui malhando há muito tempo pra chegar... Por que você tá dando nada de mim? Você tá louco? Não tem gerente aqui nessa... Não, moça. Peraí que eu vou chamar o gerente. Peraí. Fica à vontade. Vamos rir, vamos rir. Faz umas três sessões aí, depois a gente vai lá pra cima fazer bici. Deixa eu falar um negócio. Olha essa moça aqui, ó. Essa moça. Se você não pegar firme, tem segunda a segunda certinho, de regrado, você vai ficar igual a isso aí. Ah, não. É, eu vou vim direto. Eu vou vim duas vezes. Não vai ficar aí que você tá vendo isso aqui aí. 90% de gordura tá ali. Oi? Você tá me escutando? Você tá me tirando? Não, moça, eu tô falando com ela aqui, não é com você não. Não, você tá falando de mim. Só falando com ela aqui, meu. Só pra dar uma motivação. Passando esse... Você é louco, ó. O que você pensa aqui pra ficar falando de mim? Eu sou o personal, que eu tô treinando a moça... Eu não quero saber, você tá me chamando de porra. É só a mãe, você filha da... Que isso? É só a mãe, você filha da... Minha mãe é... Ela faz... O problema é dela. Moça, eu só não quero que aconteça... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu só não quero que aconteça com ela. Você vai ficar... Você vai ficar monstrona. Vou te deixar monstrona. Não quero parar o mico, não. Para um pouquinho, para um pouquinho. Olha essa moça aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo bem? Bom? Se você não vim de segunda a segunda, regrado, pegar firme, acreditar na academia, você vai ficar com o corpo igual dessa menina aí, ó. Sem corpo. Vai ficar igual ela. Eu sou professor dela, moça. Eu tô só dando um exemplo. Só para não acontecer com ela, o que aconteceu com você. Vai malhar, vai. Pensa no próximo. Vamos fazer o seguinte, vamos descer. Vamos descer. O que é isso? Só de ficar do lado dela, vai perder uns 15 quilos. Eu tenho. Vamos embora. Ô, João Cláudio, beleza, irmão? João, comi uma mochada de bode ontem, tá mal, viu? O negócio aqui tá mal, viu? Espera aí, não dá nem para falar, João. Espera aí, não dá nem para falar. Olha o que ele vai afrontar. Vamos rir no João Cláudio, esse domingo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, por favor, por favor, me ajuda aqui, eu tô passando mal, campeão, tô passando mal, tô passando mal, tô com tontura, tontura, eu tava aqui no banheiro aqui, me sujei todo aqui, 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 rasgou o papel, rasgou o papel, rasgou o papel, ajuda nem para aqui para mim, ó. Ô, amigo, amigo, ô, oi, campeão, me ajuda aqui, eu tô passando mal, campeão, eu sentei aqui no banheiro, me deu tontura, calma, calma, vamos sair na foto, deixa eu segurar, tá passando bosta, vai sim, o que que pegou? Por favor, por favor, tô passando mal, por favor, ô, rapaz, você chegou na hora aqui, me ajuda aí, meu, tô no banheiro aqui, mas tô passando mal, isso que eu vou, que rasgou, rasgou o papel, rasgou o papel, rasgou o papel, rasgou o papel, não bate em mim não, hein, rapaz, não bate em mim, bate em mim, bate em mim, não, hein, rapaz, não bate em mim, não, é, o que, o que, o que, rapaz, que eu dei, rapaz, é cocô, é cocô, sai pra lá, é cocô, rapaz. Oi, João, tudo bem? Eita, dona Jordana. Hoje eu acordei bem desposta, viu? Então eu vim malhar na academia, ver o movimento. Vai aprontar, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Taca aí, vamos rir, vamos rir. Nossa senhora, hein, que gata que você é. Obrigada. Gostei. Olha que loucura, essa pegadinha, sensacional. Você é filha do doutor Ronaldo, cardiologista? Não. Não, porque você mexeu com o meu coração, viu? Você chegou até a ferir meu coração. Vem cuidar de mim, vem. Não, não, se liga. Hoje à noite, você tem algum compromisso? Já tenho. Pois é, porque eu ia te convidar pra sair comigo. Não, obrigada, você não tem o meu tipo. Mas você poderia me dar uma oportunidade, né? Não. Nem uma aberturinha? Não, eu vou chamar o professor. Não tem necessidade de chamar ele. Acho que vai você sair daqui. Olha só. Então eu vou fazer o seguinte, já que você não quer falar comigo aqui, então a gente conversa lá fora, eu vou te esperar lá fora, tá bom? Beijo. Ai, vamos rir, vamos rir. Oi, moça. Oi. Qual é o seu nome? Fernanda. Nunca te vi aqui na academia, tudo bem, Fernanda? Meu nome é Jordana. Olha agora. Você tem uma colher aí? Não. Não? Não. Pois é, porque eu tô te dando sopa. Ai, moça, deixa eu terminar em casa, por favor. É só hora. É porque eu te achei muito bonita. Ah, obrigada. Sério, eu te achei muito gata. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você é gassonete? Também não. Mas você me serve demais, viu? Me serve demais, gata. Oi, fica à vontade. Nossa, que linda que você é, que gata, hein? Muito obrigada. Toda sarada. É, gatinho, né? Vou ficar te vendo aqui, Maliana. Que olhos lindos, maravilhosos. Obrigada. Você não tá bebendo água, não? Ó, eu gosto de beber água só depois do treino, viu? Não, porque eu tô te secando, viu? Nossa, você é a figurinha que faltava no meu álbum, viu? Pra completar meu álbum. Obrigada, eu não gosto, não. Sério? Mas a gente pode trocar o telefone pra depois a gente sair? Sim, pode marcar aí, de uma balada. Mas então eu vou lá pegar o celular, tá? Pra gente marcar, pra gente sair mais tarde, viu? Você anima? Não vou te atrapalhar mais não, tá? Linda. Gata. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Jô, nada melhor do que um sorvetinho pra refrescar, não é verdade? Quer dizer, às vezes, né? Olha o que ele vai aprontar. Vocês vão rir muito nessa pegadinha. Então tem abacaxi, tem limão, tem coco, tem morango. Vamos rir no João Kleber, show desse domingo. Coco. Tudo bem. Coco. E prontinho. Prontinho. Provar pra ver se é bom, hein? Tá legal. Bom? Sim! 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 Cara, você tá louco? Foi, Gosto. Tá esfriando no meu corpo. Eu tô esfriado. Coloca a mão na boca. Você acha que dá tempo de colocar a mão na boca? Não interessa. Falta de educação, rapaz. A falta de educação é você que vende esse sorvete. A falta de educação é sua. Não posso tomar sorvete? Dá licença. Não, não, eu quero o meu dinheiro. Eu vou pagar o sorvete. Mas não, para, olha. Pois não, meu amigo, tudo bem? Quem é que manda aí? Opa. Aí, amigão. Opa, trocadinha. Beleza, obrigado, hein? De nada. Tá louco, mano? Desculpa, velho. O que foi, amigo? Pô, peguei aquele sorvete seu ontem. O que foi, amigão? O que foi? Calma, cara. Desculpa, velho. Desculpa, velho. Você vai ser vergonha, rapaz. Desculpa, caramba. Você vai ser vergonha, rapaz. Tá fazendo isso com o camarada aí? Desculpa, vou embora, então. Vai pagar o sorvete, cara. Desculpa, velho. Tá tirando, né, meu? Oi, João, tudo bem? Dona Monazine. Voltei na dieta e tenho que estar comendo de três em três horas. Eu tô louquinho. Mas não tô tendo dinheiro pra pagar isso tudo, não, hein? Vamos vendo o que vai dar? Olha o que ela vai fazer. Olha o que ela vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Vamos fumar, pode sentar um pouquinho? Ai, nossa, tô ficando sem respirar. Eu acho que a minha pressão tá caindo. A minha pressão tá alta. Posso comer um pouquinho? Pode estar à vontade. Acho que ela tá alta. Eu vou comer um doce, né? Gota mais, ajuda. Nossa. Hum. 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 Tá melhor? Ô, moço, ô, moço. Tá acontecendo aqui? Todo dia essa moça vem aqui comer comida dos outros, você não tá passando mal coisa nenhuma. Para de empatar meu lanche, cara. Toda vez que você faz isso, cara. E toda vez que você me empata? Ué, é o meu trabalho, ficar enganando as pessoas. Não tô enganando ninguém, eu tô com fome, então eu tô passando mal. Ela não tá passando mal, tô comendo comida. Nossa, você acha que é o quê? Aqui você acha que é trouxa? Não consegue ficar comendo a... Tô passando mal de fome. Dá licença. Por que você não vai no restaurante aqui que tem aqui? Vai comprar? Isso é falta de respeito, pô. Você deixou eu comer, eu tô comendo. Pelo amor de Deus, meu. Olha o que esse doido tá fazendo. É doido, meu. Eu tava mal de fome, cara, hein? É isso, ó, educado, hein? Me dá a minha comida, hein, amor. Você importou a minha comida de novo. Pô, lá. Pô, moço. Ai, tô passando mal. Não, 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 pera. Eu vou te segurar em você aqui. Vou morrer, vou morrer. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal demais. Vamos. Espera aí. Nossa senhora. Ô, moça, você de novo aqui, moça. Todos os dias tá vindo aqui? É bom rir nesse doido, né? Olha só que loucura, meu. Só tem doido nesse problema. Só tem malice. Pensa com ele aí. Já que ele vem passar minha sede, eu não vou cobrar. Você já me deu, eu não vou cobrar. Olha pra mim, eu vou cobrar uma água. Se enxerga, agora se vira com segurança aí. Eu já bebi tudo mesmo.